Manho de rosas, chamego teu, senti na pele o que eu sentia te olhar Talvez por muito tempo, tu sem cachaça e pouco a pouco o peito sobe mar Talvez, tu já sabias me achar Manho de rosas, me aqueceu o teu chamego que eu devo me acostumar por toda a minha vida Eu já sabia as canções que ia te cantar Talvez, eu já sabia te achar Se você quiser, eu ando esse mundo totalmente a pé Só pra te ver linda Ganhar meu dia, ganhar meu mês Ganhar meu dia ou uma vida de uma vez Manho de rosas, chamego teu, senti na pele o que eu sentia te olhar Talvez por muito tempo, tu sem cachaça e pouco a pouco o peito sobe mar Talvez, tu já sabias me achar Se você quiser, eu ando esse mundo totalmente a pé Só pra te ver linda Ganhar meu dia, ganhar meu mês Ganhar meu dia ou uma vida de uma vez Ganhar meu dia, ganhar meu dia Obrigado.